E aí galera Salve o Sérgio Colores Estamos aqui de volta O Hudson, o Alisson aqui Fazer o comentário dessa pós-vergonha Mais um vídeo De pós-vergonha que a gente vai fazer Infelizmente a gente não tem Muita de novidade de atuação Do Fluminense não, é mais do mesmo Só que a vergonha foi maior ainda hoje Um a mais O tempo todo, o Fluminense só ficou O jogo todo somente com chuveirinho Uma coisa mesmo De dar vergonha, que desanima E acorda mais ainda o torcedor Quanto esse time é ruim Esse time do Fluminense é muito ruim Mas antes da gente começar de vez Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal Deixem o like no vídeo Vocês estão fortalecendo muito nos likes No vídeo do nosso canal Deixem o feedback, nos comentários Como um protesto, como uma crítica de vocês Dessa atuação ridícula do Fluminense Desse time horrível que é do Fluminense Deixem nos comentários aí Time horrível que é o Fluminense A instituição do Fluminense é gigantesca E não merece ver essa vergonha Desses jogadores dentro de campo aí Mas deixem seus comentários aí Fortalece no like aí E é isso, vocês já conhecem Dos demais aí Começar aí Pode falar Cara, o começo do jogo do Fluminense Basicamente foi parecido com a derrota Que sofremos na quarta-feira Foi para o Santos O Ceará dentro de casa Com torcida Pulsando os jogadores do Fluminense Jogadores sentem, parece que estão sentindo Esse peso de jogar fora de casa com torcida O Ceará começa em cima Tirando em cima do Fluminense Querendo mais o jogo Querendo mais o resultado Mas Eles acham ali O gol deles logo no início Com o pênalti que o Nino Comete ainda dado Se for pênalti não Não interessa Foi pênalti marcado O Vina foi lá e bateu E cobrou muito bem Nosso goleiro novamente Indo muito mal Nas cobranças de pênalti O Ceará fez 1x0 E dali O Ceará fez o jogo dele Encontrou o jogo O Fluminense tem extrema dificuldade Para virar jogos Virar partidas Devido ao seu poder de finalização Ser bastante baixo Ser de jogadores Jogadores muito péssimos Para definir jogadas A jogada que o Fluminense hoje Praticamente tentou buscar O jogo todo Foi jogada Jogada dentro da área Jogada dentro da área Bola lançada Principalmente com o Marlo Que em nenhum momento deu certo E em nenhum momento causou perigo Para o gol do Ceará Apesar do Fluminense ter finalizado Muito no jogo Mas aquelas finalizações Que o goleiro João Ricardo Nem sujou o uniforme Só sujou o uniforme Para fazer cera Já está continuando ali Vamos lá pessoal Vamos lá Primeiro ponto Esses pontos aqui são mínimos Mas o que tiveram? A arbitragem muito ruim do Klaus Muito ruim Irritante Irritando o jogador do Fluminense ao tempo A arbitragem não compensou O jogo todo picotado Parado Os atletas do Ceará Entendendo que poderiam fazer isso Que não ia ser público Então a arbitragem péssima do Klaus Que permitiu que o Ceará Parasse o jogo Pouca bola rolando Tudo Eu nem gosto de concordar Com esses comentários da Globo Mas a bola pouco rolou Realmente Isso é uma verdade Segundo ponto É o Fluminense Hoje nós escapamos O Fluminense escapou De levar um 3x0 4x0 Porque era Era ia ser tranquilamente A gente já no início do jogo Viu que a imposição do Ceará Era absurdo Em cima do Fluminense O Fluminense não ia conseguir jogar De forma nenhuma Estava totalmente desorganizado E tentava nos rabiscos individuais Ali do Luiz Henrique O Aras tentando sozinho Alguma coisa O Caio Paulista Nada O Abel Hernandes Bem sozinho O tempo inteiro Então o Fluminense Hoje escapou De uma porrada A verdade é essa O Ceará A torcida O Ceará Quando pressionou Foi uma pressão Absurda Em cima do Fluminense A torcida Tirando em cima Então naquela pressão Ali o Fluminense Eu ia tomar 3x4x0 Tranquilamente Não precisa ser evidente Para você entender Que ia acontecer isso Eu fiz até uma anotação Aqui Eu vou tentando pegar Os pontos aqui Que eu vou tentar Mas vamos lá O Fluminense Teve algumas Teve a primeira sorte No jogo Que foi a expulsão Do Gabriel Lateral direito deles Colocou o Fluminense No jogo Dali Ressurgiu uma esperança Do Fluminense Começar a jogar a partida Porque até de antemão Não vinham jogando Mas o que a gente viu Foi uma Desorganização absurda Cara E que só Entristece E realmente Confirma O que foi dito Durante toda a temporada Pelos jornalistas E comentaristas esportivos De todo o Brasil Porque esse time do Fluminense É time para isso mesmo Aquelas quartas de final Libertadores Foi legal Foi bom mesmo Essa eliminação Libertadores Porque é time Meia boa Que era só para isso mesmo E a gente que estava Se iludindo Esperando mais Dizendo que nosso elenco Era o quinto melhor do Brasil Quarto não é Nosso time é fraquinho mesmo Hoje a gente vê A gente olha para o nosso banco Hoje Não tem opções Para estar entrando dentro de campo A gente não entende Por que alguns jogadores Estão passando A frente de outros Abate Xerém Vem salvando o Fluminense Desde pós Unimed Mas se a gente não começar A dar pelo menos 50, 60% No nosso orçamento Para jogadores Ali Que deu para resolver Algumas partidas A gente vai sofrer Porque os que estão Dentro de campo Não tem condição Para isso E os que mais Tem condições Para isso São crianças O nosso jogador De que resolve Partido Luiz Henrique Entrou hoje O Abso São crianças A gente tem que parar De depender de crianças E resolver o jogo Porque crianças Tem oscilações E ele não tem condição De fazer isso É até difícil Reclamar da base Mas qual o critério Do Abso Se passar na frente De todos atacantes Sub-20 O próprio Wallace É cara São cinco zagueiros Hoje Não era não relacionado Você tinha Manoel Você tinha Matheus Ferraz Você tinha Luan Luan que estava relacionado Hoje Luan não Luan foi hoje Não Era um ferraz Era um ferraz De zagueiros E a gente precisava Hoje A gente estava torcendo Para entrar o Luca A gente estava rezando Meu Deus Tem que botar o Luca Do jogo Assim cara Em tristeza O torcedor Fica difícil A gente fazer Uma análise Tática Do Fluminense Hoje Porque não tem É a mesma Que a gente está batendo Até Teve uma chance Do Fred Que ele deveria ter Feito o gol Porque O Doninho Bracés Joga a bola Para a área Joga não Muito forte Quando antecei Para o zagueiro Aquela bola É uma bola Para ele só Colocar a cabeça Quando ele for Um movimento Na cabeça Ele não tira a força E aí ganha mais força Na bola E acaba não tirando Mas por ser o Fred Eu acredito Que é um gol perdido Outra chance Que o Centro Arrões Teve Foi o Abel Hernandes No primeiro tempo Que foi uma cabeça Só da truncada E só Beleza Foram chances perdidas Mas só isso De criação O jogo inteiro A gente assiste aqui Futebol A maioria dos atacantes Chega a ter Cinco Seis chances de gol Durante um jogo Os atacantes Têm uma chance De gol A gente vê Um Arias Que também não consegue Corresponder Desde campo Luiz Henrique Que vinha numa sequência Até boa Mas oscila Também dá muito Porque querendo ou não É normal Mas não dá para se depender Só disso Caio Paulista Que vem a ser rodada Muito mal Hoje outra partida Muito mal E a gente fica cobrando Por que está jogando A gente olha para o banco E não entende E aí o Marcão Diz que é por questão De oscilação Mas será que o Marcão Não entendeu Que mesmo A gente Mesmo sendo Crianças Vindo da base Essas crianças Têm mais condições Do que alguns Que estão jogando Porque se tem um cara Oscilando Cinco, seis Partidas ruins Fica o atacante Que é criança Vindo da base Olhando Meu Deus Por que eu não tenho Chance que esse cara Está tão ruim Então acho que A montagem do elenco Do elenco Fluminense Foi muito mal feita Muito mal feita A gente teve aí Contratação Em cima da bucha Foi Casares A gente não sabe Nem onde é que está Foi Abel Hernandes Foi Bobadilha Dois zagueiros Manuel e David Braz David Braz Melhor do que muito Meio de campo Do Fluminense A gente até que tinha Dado até mais liberdade Para o David Braz Está criando As melhores jogadas Do Fluminense No primeiro tempo Se é que a gente pode Falar de melhores jogadas Se for iniciando Com o David Braz No segundo tempo Ele segurou mais O Fluminense Não tem chance Chegando ali Praticamente pelo meio Foi todas as bolas Cruzadas na área As chances do Fluminense São 90 minutos De bola cruzada na área Quando a gente pensou Que o Marcão Iria dar Mais criatividade Para o meio de campo Ele vai e mostra Que o Fluminense Não tem nada O Fluminense Jogou no segundo tempo Fazendo abafos Ele coloca Os dois centralvantes Na área Para esperar cruzamento E aí Quando a gente esperava Alguma coisa demais Ele achou Que os cruzamentos Estavam vindo mal E ele coloca O Danilo Barcelos Que também Não dá uma melhorada Em nada No cruzamento Apesar de ter tido A oportunidade Do Fred No mais Foram cruzamentos ruins E tudo Nesse abafo A gente Estava esperando Chegou o momento Da transmissão Que a gente Estava esperando É Para ter algum Momento de sorte A bola sobrar Alguma coisa de sorte Mesmo Para pegando Meio da fé Para o Fluminense Conseguir empatar Esse jogo O Fluminense O poder de reação Do Fluminense É muito baixo Ainda a gente Conseguiu Com o Luca O Luca Mas infelizmente Ele está em impedimento Ponto milimétrico Infelizmente Não conseguiu Empatar o jogo Teve a chance Final ali Do Bobadilha Que quase Foi gol Mas Então assim É a partida Eu botei o primeiro Pontozinho Botei pequeno Com relação A cena do Ceará Porque se desse ali Mais 90 minutos De acréscimo O Fluminense Não conseguiria chegar O Ceará Passaria o jogo Fazendo aqui Dali Tem uma estatística Que é incrível Que eu estava olhando No Sofa Score Que o João O João Ricardo Coleiro dos caras O Ceará Com menos um Ele não fez uma defesa Uma Uma no gol Vem agora Uma no gol Mas não foi defesa De 18 Não foi defesa Não chegou a fazer Uma defesa Depois da expulsão Porque foi essa coisa De 18 finalizações Na expulsão O João Ricardo Não chegou a fazer Uma defesa Então assim A esperança São mínimas A gente tem que torcer Porque nós somos Torcedores do Fluminense Mas o Fluminense é isso A gente vai rezar Para as outras equipes Perder bastante pontos Para quem sabe A gente pensar Na pré-libertadores Mas o Fluminense Briga para não cair E é nessa condição Ainda bem que tem outras equipes Que estão dando aula De rebaixamento E está deixando o Fluminense Tranquilo assim Mas se estivesse Um campeonato Um pouco mais apertado A gente estaria desesperado Nesse momento A sequência A sequência O Fluminense Poderia ter pontuado bem Principalmente Antes dessa sequência De fora de casa Porque o Fluminense Teve uma sequência Boa dentro de casa E apanha para Fortaleza E apanha E vai pegando Com menos um dos poucos momentos Fisicamente que eles tentaram Dar um pouco mais de posse de bola E tudo Já que defensivamente Estava bem montado E ele não consegue adaptar O trabalho do Roger Porque não tem nada Então hoje A gente se vê na situação De não ter nada Então A gente precisa já Pensar aí no próximo ano A gente precisa sair dessa caixinha De pensar em Mano Menezes E tudo Esses treinadores aí Porque Realmente É muito deprimente Muito deprimente Não tem trabalho no Fluminense Fica bem claro Hoje com menos um Que esse time do Fluminense Não treina Deve ter situações Acho que o único Que tentou Algumas bolas ali Verticais, diagonais Bola para frente Tentando buscar ali Foi o Martinelli Ninguém mais tenta Falta criatividade No meio de campo do Fluminense O Arias sumido Na hora que a gente precisava Então assim E a gente olha para o banco Tem quem Para a gente ver como opção Então Montagem de elenco Muito mal feita Hoje nós tivemos Trem de centroavantes De área Pesada dentro de campo E até o Bobadilho Achando a solução ali Absurdo E no final do jogo Ia fazendo um belo gol Que foi para fora Mas no mais Cara Está pesando muito Essa mal montagem De elenco Do Fluminense E a gente já começa o ano Montando mal o elenco Porque Se a gente ainda não dispensou Nem David Braz Nem Manuel E olha que eu gosto Do David Duarte Aqui é o David Duarte Para ter uma sexta Aqui na opção Se o que está faltando No Fluminense Hoje é Criação Ofensividade A gente tem que parar De depender tanto Dos meninos Porque É até difícil A gente cobrar os garotos Quando a gente vê Que eles que tem que ser A solução Enquanto a gente Não tem ninguém Para ser a solução É triste Falar de Fluminense É triste Mas é isso Escapamos Eu acho que o título Do vídeo É escapamos de uma goleada Porque essa é a verdade O Ceará Impôs E se impôs Até com menos um Teve alguns Contra-ataques bons Mas é isso Tem muito que falar De Fluminense Então É isso galera Mais uma vez Ressuscitamos Uma equipe Que não vinha Dos 14 jogos Que teve Como falei no pré-jogo Ganhou apenas um E vence o Fluminense Mais uma vez Ressuscitando É isso O Fluminense Conseguiu perder Foi a primeira vitória Do Grêmio Dentro de casa A Chape Nós ganhamos A Chape Ganhamos Mas foi o Santos Agora e agora O Ceará Que sequência incrível Cuiabá América Mineira Todo mundo bateu O Fluminense Nessa temporada América Mineira Como é que a gente pode Estar brigando Por alguma coisa E sonhar por nada Então Ainda bem que essa competição Tem muitas vagas A gente pode chegar Na Sul-Americana Ou os outros times Nos dão a vaga De pré-libertadores Vamos esperar aí É isso aí Saudações de Colores Valeu